A música chama-se Dá-me. Olha, então dá-me cá. Dá-me. Obrigado. Dá-me. Dá-me. É para mim. Mais uma noite eu estou aqui Como sempre amor à tua espera Lá fora chove e faz tanto frio O vento bate na minha janela Já vesti aquela lanjerim Só de imaginar eu fico louca Duas mãos deslizando em mim No meu corpo a sentir tua boca Dá-me. 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 Teus beijos. É tanto desejo. Tanta vontade. Dá-me. 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 Paixão. Ai. Ai. É tão bom. Ai. Que saudade. Que saudade. Dá-me. 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 Teus beijos. É-te tanto desejo. Tanta vontade. Dá-me. 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 Paixão. Ai. Ai. É tão bom. Ai. Que saudade. Já vesti aquela lanjerim Só de imaginar eu fico louca Duas mãos deslizando em mim No meu corpo a sentir tua boca Dá-me. 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 Teus beijos. É-te tanto desejo. Tanta vontade. Dá-me. 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 Paixão. Ai. Ai. É tão bom. Ai. Que saudade. Dá-me. 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 Teus beijos. É-te tanto desejo. Tanta vontade. Dá-me. 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 Paixão. Ai. Ai. É tão bom. Ai. Que saudade. Dá-me. 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 Deus beijos. É-te tanto desejo. Tanta vontade. Dá-me. 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 Paixão. Ai. Ai. É tão bom. Ai que saudade Dá-me, dá-me, dá-me teus beijos É tanto desejo, tanta vontade Dá-me, dá-me, dá-me paixão Ai, ai, é tão bom Ai que saudade Ai que saudade